Você na tua casa, com a tua família, com o teu trabalho Você tem desespero Jesus diz Calma Vem Que a tempestade já não pode te aguardar A segurança no meu barco encontrarás Confia em mim O amor te abrigará Sei Que o goste do coração se endureceu Mas eu entendo tudo o que te aconteceu Ainda é tempo de voltar para o teu Deus Não tenhas medo Pois eu estou aqui É o teu Senhor me diz Eu virá Os passos teus Vem E entrega-te então Para ir morada em teu coração Enquanto eu não enriquecer Pensado em te encontrar No silêncio teu Eu irei te consolar Os passos meus Descansarás Forças te darei Forças te darei Forças te darei Não tenhas medo Pois eu estou aqui É o teu Senhor É o teu Senhor Quem diz Quero guiar Os passos teus Entrega-te então Para ir morada em teu coração Enquanto eu não enriquecer Enquanto a noite cedo Cansado Eu te encontrei No silêncio teu Eu irei te consolar Nos passos meus Descansarás Forças te darei Forças te darei Forças te darei Confio em mim Confio em mim Confio em mim Vamos cantar Essa música Pelo qual Eu tenho, acho que ela é uma das músicas Mais regravadas do mundo inteiro O Elvis também cantou essa música E é uma música extremamente bonita E vocês conhecem Os Lovágemos 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 Sobre mim Porém A graça E são Feliz Eu sou Enfim Esse Se goste A graça De Jesus De mim De mim Só quem encontrou Enfim Enfim Tá sempre Então Eu cantarei A graça De mim De Jesus De Jesus É maior É maior diferença Eu quero conhecer Eu quero conhecer Ter experiência de Sobreviver Vamos cantar Vamos cantar A graça A graça A graça Segui Seguido Aqui eu não vou Sinceramente Um cristão Não sou A tua glória Eu quero conhecer Pela experiência De sobreviver Vamos cantar Juntos Juntos Vindo pra mim É Cristo Morrer pra mim É dano Não há Outra Questão Quando se é cristão Não se para de Lutar Triumar E sofrer o mal Conquistar E troféus Não há Outra Questão Quando se é cristão Não se para De lutar Se calar eu sou da minha voz, silêncio está em amor Se uma prisão me colocar, eu vou te adorar Se minha família me trair, eu vou sonhar com Deus Viver seu plano, ser parte de minha carreira de cristão E é Cristo, morrer pra mim ganho Não há outra questão, pois se é questão, se bate o mal E triunfarei sobre o mal, conquistarei os troféus Não há outra questão, pois se é questão, se bate o mal Até chegar ao céu Gostaria de convidar, um convidado mais do que especial Um sonhador e idealizador também desse CD ao Rei dos Reis Como se aquilo não tivesse machucado, atrapalhando Como se aquilo pudesse mudar a vida deles e a gente continuava em serenidade E a gente, mais e mais, forçando os nossos corações Mais e mais E eles xingando a gente, ele cuspindo E a gente descobriu o mar A nossa arma era estar juntos A nossa arma era o Senhor A nossa arma era o próprio Deus E a gente cantava assim Eu celebrarei Eu vou, Senhor E só em mim me lembrarei Eu vou, Senhor E agora Tu que tens me pago Eu vou, Senhor E agora Tu que tens me pago Senhor, Senhor Senhor, Senhor Senhor, Senhor Senhor, Senhor Porque são dores Porque são dores Legenda Adriana Zanotto